Auu! Auu! Hi, hi! Sim, eu te amo! Tudo bom? Sim, obrigado! Eu te amo no Brasil! Vai lá pro palco! Boa sorte! Obrigado! Quem exatamente está diante de nós aqui? Meu nome é Michael Jackson Ah, sim Obrigado, eu te amo Eu te amo muito, meus amigos Sim Mas tem alguma coisa diferente desse Michael Jackson É Michael Jackson pura e simplesmente? Ah, não, é Michael Jackson O cara é cearense que mora na Bahia Com certeza vem humorista por aí No meu ficha No meu ficha diz que este Michael Jackson É o Michael Jackson do A Rocha Ah E onde é o Michael Jackson do A Rocha? É um português do A Rocha Ah, muito legal O que faz o Michael Jackson do A Rocha? Ah, eu te amo Boa sorte Obrigado Eu te amo Obrigado Vai lá, A Rocha Eu te amo Tu me tu Eu me tu Tu me mim Eu me tu Tu me mim Bate meu coração De quem é esse braço? De quem é essa boca? De quem é essa língua? De quem é essa perna? De quem é essa mão? De quem é esse beijo? Mas que confusão Que isso Michael Jackson do A Rocha? Não é o meu coração O que todos ficam com todos Ah! E eles me... Elas, elas... Todos, todos... Todos, todos... Am I... Tudo em tudo? Tudo em mim não! 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 Eu te amo! Eu te amo, Brasil! Obrigado, estou de volta ao planeta Eu amo o Brasil, obrigado Quero ver mais aí Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Eu errei de programa Exato lugar certo Aqui é o qual o sol está lento mesmo? Com certeza Hoje é quarta? Nove e quinze da noite Começou esse programa, é isso? Ah, tá Que coisa Ele pegou o microfone e pôs no porto seguro É sensacional Melhor que qualquer número, cara Deve ter um verde de brincadeira aqui Obrigado 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 Eu amo o Brasil, Brian Eu amo o Brasil, Brian E não Tá aí, esse é o Michael Jackson mais Michael Jackson que eu já vi aqui no programa Você vem admirando, você vem admirando, você vem admirando, já vou dizer ninho, que eu vou dizer ninho Oh, não! Oh, não! That's Michael Jackson! Oh! 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 Esse bicho é doidinho! Michael Jackson, ok! 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 Menina, já fala aí com o Michael Jackson do Arrocha! Mas você é um gênio, velho! Você é um embaixador! Sei lá o que, velho! Nós temos como expressar com palavras o que é esse negócio aí, velho! Eu acho que eu preferia me expressar através do voto! Então segura! Cis, você! Tudo bom, Michael! Tá tudo certinho, bichinho? Tinha! Estadinha no Brasil? Onde mais feliz da minha vida é hoje! Oh! Eu tô pensando pra ver se eu digo o mesmo, viu? Michael, tá chorando, Michael! Olha! Don't cry, Michael! Isso é uma coisa que eu achei em você! Eu te amo! Eu te amo! Michael! Michael! Michael, por favor, por favor! Eu te amo! Eu te amo! Olha só! Vou te dar uma cor pra você! Você é sensacional, Michael! Você é a coisa mais original brasileira que existe! Você é o nosso verdadeiro Michael Jackson! Você é brilhante! Você é brilhante! E bizarro também! Mais brilhante! Eu te amo! Eu também! Arnaldo! Michael! Tá chorando de dor ou de emoção? Por que depois do seu quase suicídio aqui, você quis se matar aqui no palco? Acho que pra chocar, né? Eu quero te dizer o seguinte! Muito obrigado por você ter vindo! Cara, mas esse foi um dos piores momentos desse programa na sua história! É uma vergonha o que aconteceu aqui! Se eu tivesse vindo, eu não teria vindo aqui hoje, entendeu? Porque... O povo está a favor do Michael e contra o Arnaldo! Só pra variar um pouco! Pulando do palco aí pro chão! Querendo fazer... Não entendi nada! Então vamos embora! Vamos votar! Miranda! Você é um tremendo de um Sacanias! Vai tomar um vermelho! Cisar Marano! Meio ser uma coisa esquisita e bizarra, mas é bom! Então vai! Arnaldo Sacomani! Michael Jackson do Arrocha! Você, enquanto cantor, é um excelente comediante! Palmas pra ele, galera! Gostou da apresentação? Amém! Céu, tudo como você havia planejado? É! Tudo! É, Maigo! Tudo! É, Maigo! Eu acho que você se sentiu a mesma coisa que eu! O palco foi pequeno pro seu talento! Obrigada! Eu amo o palco! Eu amo o palco! Eu amo o palco!